Música Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre a aviação regional. Você sabia que mais de 40 milhões de brasileiros precisam percorrer mais de 100 km para ter acesso a um aeroporto? E a escassez de rotas também deixa o preço dos voos regionais mais salgado para os passageiros. Para falar sobre o assunto, convidamos Eduardo Bernardi. Ele é diretor do Departamento de Gestão do Programa Federal de Aeroportos da Secretaria de Aviação Civil. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Bem, a gente sabe que o brasileiro está viajando mais de avião, né? Qual é o cenário hoje da aviação regional? É, hoje a gente tem, a gente já teve no Brasil uma aviação regional bem maior do que a gente tem hoje. Com o avanço das aeronaves aconteceu o contrário. A infraestrutura não acompanhou as aeronaves e com isso foram diminuindo o número de voos. Hoje a gente tem no Brasil 77 aeroportos regionais. Eu estou tirando daí aqueles aeroportos de capitais, regiões metropolitanas. Então, para você ter uma ideia de dados, a gente há 10 anos atrás tínhamos quase 130 aeroportos regionais. Isso veio diminuindo por causa do avanço da tecnologia das aeronaves e o consequente impossibilidade do uso das infraestruturas existentes. Agora, quem é que cuida desses aeroportos? Não é a Infraero? Da Infraero, desses 77 regionais que nós falamos, hoje a gente tem 24 da Infraero e os demais são tratados por estados e municípios. Seja por concessões de empresas privadas ou por administração própria ou do estado ou do município. Dá para afirmar que a gente tem uma demanda reprimida? Com certeza temos. Como você já falou, a gente tem hoje 40 milhões de pessoas que estão a mais de 100 quilômetros. Isso aí significa o quê? Uma pesquisa recente mostrou, primeiro, a classe média cresce mais no interior do país que nas capitais. E mostrou, em segundo, que 43% dessas pessoas, dessa classe média do interior do país, querem viajar de avião e às vezes não fazem por causa dessas distâncias, que não compensam esse tipo de viagem. E outra coisa, como tu falou, a parte de preços das passagens aéreas hoje, a passagem do interior é cerca de 31% mais cara que a passagem entre capitais. Isso dificulta mais ainda essa integração e o uso dos voos regionais. Qual é o potencial que o Brasil tem hoje nesse setor, nessa área? Nós estamos trabalhando hoje com uma faixa de 270 aeroportos no programa de aviação regional. Isso significa dizer o quê? Ah, eu tenho esse 77 mais 270? Não. E esses 77 que já existem hoje também vão ser aprimorados dentro desses 270. O que é a ideia disso? A ideia disso é que a gente consiga abranger uma área maior do território brasileiro. Eu estava, recentemente teve um estudo que mostrou, a gente está hoje, se pensar num país como os Estados Unidos, que tem as dimensões territoriais similares às nossas. Os Estados Unidos hoje, ele abrange 93% do território com operações aéreas. Então todas as cidades estão cobertas. Você olha o mapa de rota, você não vê um espaço vazio nos Estados Unidos. No Brasil a concentração é muito no litoral, um pouco em Brasília e nas capitais. Então a gente tem um potencial imenso no país. A gente tem, podemos dizer que basicamente não temos nem metade do território brasileiro coberto pela aviação hoje. E quais são os principais desafios do país nessa área? Primeiro, recuperar a infraestrutura. A gente tem que recuperar a infraestrutura para a gente ter a possibilidade de chamar novas operações e de ter uma operação segura nesses aeroportos. Então o programa, ele está dividido em, vamos dizer assim, três pilares. Primeiro, a recuperação da infraestrutura, é a primeira parte. Nesse ponto estão sendo feitos estudos e projetos de viabilidade técnica. Está sendo feito estudos preliminares. Então está sendo feito um planejamento, todo um planejamento inicial para você ter garantia que aquele investimento vai ser feito com qualidade e dentro das possibilidades de cada área, de cada região onde está sendo investido. Aproveitar o que já tem. Isso, aproveitando o que já tem. Ou se o que já tem não me permite investimentos, até se estudando novos aeroportos. A gente também tem essa possibilidade no programa. O segundo ponto seria o quê? Eu vou ter esses aeroportos novos com infraestrutura. Eu preciso de pessoas para trabalhar nesses aeroportos. Essas pessoas têm que ser qualificadas. Uma pessoa que trabalhar no aeroporto, ele não tem uma... Eu não posso pegar um cara na rua e colocar para trabalhar no aeroporto sem nenhuma qualificação. Então a SAC também está pensando nisso e já está se antecipando. Os programas de capacitação nossos começaram no ano passado já. Já teve um grande número de pessoas qualificadas e isso vai ser aprimorado ao longo do programa. Então enquanto eu trabalho na infraestrutura, nas obras, provavelmente ditas, eu também já estou capacitando pessoas para trabalhar nesses aeroportos. Terceiro ponto, como eu falei, a parte do subsídio. Não basta eu colocar uma linha E, um aeroporto naquele local, ter pessoas qualificadas, mas eu não tenho ninguém querendo voar. Então o que vai ser feito isso? A ideia é ser colocado esses subsídios. Isso era uma medida provisória. Já virou lei agora no início do ano e está sendo regulamentada na Secretaria de Aviação Civil. Então essa política de subsídios, o objetivo é o quê? É como o nome diz, é subsidiar as linhas E de modo que as passagens tenham um custo menor e que eu possa atrair empresas para novas localidades. Isso é diferenciado, inclusive, na Amazônia. Se você pensar, como é que eu vou atrair uma pessoa para uma localidade pequena da Amazônia, uma empresa vai querer voar lá? Se eu não tenho demanda, sei lá, vou voar 10 passageiros por dia, 15 passageiros. Esse subsídio na Amazônia é diferenciado. Eu posso complementar a operação, reduzindo o custo e trazendo a possibilidade que esses 15 pessoas voem, o que não seria possível nos dias de hoje. O que deve ser prioridade? O que já está pronto? Ou que precisa mais? O que tem a demanda maior? Essa pergunta é boa. A prioridade é o quê? Obviamente, os que têm demanda maior são os que já operam, porque senão não estariam operando. Então o nosso investimento é focado aqui. Os que eu tenho uma operação hoje, mas que ela é restrita pela infraestrutura, ou seja, eu opero com uma aeronave pequena e não posso ter uma maior porque eu não tenho uma pista qualificada. Ou eu tenho uma pista boa, eu tenho um pátio bom, mas meu terminal é muito pequeno, não posso processar passageiros. Então esse foco inicial do programa é nessas localidades. Nós vamos melhorar as condições de segurança e de capacidade dos aeroportos existentes. No segundo ponto, a gente tem várias localidades que têm interesse declarado de empresas aéreas, têm demanda e a infraestrutura atual não permite voo de nenhuma empresa comercial. Então esse é o nosso segundo ponto dentro das prioridades. E a terceira prioridade são aquela complementação dos 170, que são os aeroportos que hoje, às vezes, não tem uma demanda, o empresário não está interessado, mas que a gente entende que com o programa do subsídio, esse interesse vai surgir. Então eles também estão nessa prioridade do programa. Bom, hoje seis grandes aeroportos brasileiros foram transferidos para a iniciativa privada. A ideia é também aplicar esse modelo na aviação regional, isso também é possível? Na aviação regional é um pouco diferenciado, porque o que é o sistema da aviação? Voltando um pouquinho. Esses seis aeroportos que foram concedidos, eles pagam uma outorga à União. Essa outorga é o que compõe hoje a maioria dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. Esse Fundo Nacional de Aviação Civil vai ser usado para subsidiar a aviação regional, para fazer essas obras que a gente falou, para pagar esses subsídios de empresas aéreas, para fazer essa capacitação desse pessoal. Então o programa vai virar autossustentável. O que é a ideia do programa? Eu não preciso de recursos do Tesouro Nacional. Os recursos são me dados pelas próprias concessões de grandes aeroportos. E agora o modelo de operação, tu falou, é viável conceder aeroportos regionais? Os maiores que sejam polos regionais pode até ser viável, mas a maioria dos regionais são deficitários. Eles não são como um aeroporto de Guarulhos, como um aeroporto de Brasília. Eu tenho que praticamente pagar para que ele funcione. Mas eu tenho que lembrar que eu preciso dele para a integração regional, integração nacional, e principalmente para dar as mesmas condições às comunidades que estão mais isoladas. Então como é que fica nesse caso? Quem é que vai cuidar? Então, nós estamos trabalhando nesse modelo de gestão ainda. Isso não está definido. Mas a gente tem alguns estados que estão se estruturando, criando departamentos aeroportuários para cuidar dos seus aeroportos, seja por meio de parcerias com empresas privadas ou não. E alguns outros, como os Amazonas, que são aeroportos que a gente vai ter que ter uma atenção sempre para permitir a continuidade das operações, a gente está estudando o modelo de gestão diferenciado. Mas isso ainda não está definido no governo. Bom, você já falou aí na geração de empregos diretos e indiretos, como vantagem do desenvolvimento da aviação regional. Mas o que mais pode trazer de benefício para a cidade, para a população, enfim? É, uma coisa. Os aeroportos, eles são notadamente polos de desenvolvimento. Ou seja, eu tenho um aeroporto num lugar, ele começa a atrair desenvolvimento não só pelo aeroporto em si, pelo pessoal que trabalha no aeroporto. Mas você pensa, eu tenho um aeroporto numa cidade, vamos dizer, turística, que hoje eu não tinha um aeroporto. Eu começo a desenvolver aquela rede hoteleira do local. Em breve, algumas empresas podem ter interesse, vamos fazer uma convenção naquele local, que é bem interessante. Desenvolva um centro de convenções. Ah, desenvolver um centro de convenções e começa a ter um negócio em torno. Ah, tem uma indústria que demande alguma coisa que precisa do aeroporto. Vai se instalar lá por quê? Porque eu tenho estrutura colocada ali. Aquilo já me atraiu hotéis. Então é uma reação em cadeia. E ele sempre proporciona um desenvolvimento do município onde ele está colocado. Ou seja, a economia vai sempre sair grande. Isso é gradual, não é aquele pensamento, coloquei o aeroporto hoje, amanhã o município está rico. Não, mas é um gradual, ele é um polo indutor realmente de desenvolvimento. E é uma oportunidade também de abrir mercado para novas empresas aéreas, e consequentemente isso gera competição e aí barateia para o consumidor. Isso, com certeza. Porque você tem hoje as empresas maiores no Brasil, elas são focadas nas aviações com aeronaves de grande porte. Como eu te falei, uma boa parte desses aeroportos, eles têm um caráter mais social de integração, especialmente no interior da Amazônia. Então eu vou ter que ter aeronaves menores e para isso o ideal seriam empresas locais. Então já está se criando esse polo, já tem um movimento, a gente tem discutido isso com a indústria, e já tem uma tendência de algumas empresas novas começarem a surgir. Não é só o transporte de passageiros que é beneficiado, o transporte de cargas também? Também. Isso é uma coisa que é bem interessante, essa pergunta é muito boa. Porque se tem uma visão que o transporte de carga é sempre feito em aeronaves cargueiras, de grande porte, esse tipo de coisa. Na verdade, no Brasil, a característica nossa do transporte de carga, praticamente 70% a 80% é feita no porão de aeronaves de passageiros. Então no momento que eu tenho a possibilidade de ter aeronaves de passageiros, sejam elas até mesmo de pequeno porte, eu estou incrementando a possibilidade de carga também. Sem que eu precise pensar em grandes aeronaves cargueiras, esse tipo de coisa. Uma aeronave de passageiros sempre me traz benefícios do transporte de carga. Está incluído no pacote. Em relação ao investimento, o que está sendo pensado? Nós temos hoje o programa 270 aeroportos. Numa primeira visão, a gente estava pensando num valor, estava pensando, não, foi estimado um valor de 7,3 bilhões de reais, nesse investimento. Logicamente, isso foi pensado quando o programa foi lançado, no final de 2012. Esse valor vai ser ajustado conforme o andamento daqueles projetos que eu falei. Uma parte importante dos projetos é a avaliação de custos. Então, está sendo pensado, realmente, bem pensado o planejamento antes de serem executadas as obras. Isso é um ponto de destaque nesse programa. Está se trabalhando bastante no planejamento, em projeto, em orçamento, para que saia uma coisa muito factível e que eu tenha a garantia desses recursos, que estão sendo colocados por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil. Bom, se a gente olhar o Brasil como um todo, tem algum Estado que já está mais avançado nesse assunto? Em termos de aviação regional? De infraestrutura, de desenvolvimento da aviação regional? Isso tem, porque o próprio desenvolvimento do Brasil já traduz isso. Como eu não tinha até hoje uma política de incentivo à aviação regional, a tendência é que os Estados que são economicamente mais ativos tenham uma aviação regional maior. Então, eu tenho uma aviação regional bem integrada em São Paulo, tem uma aviação regional bem integrada no Paraná, no Mato Grosso, começando no Rio Grande do Sul. Mas o programa, como eu falei, ele não tem um foco só econômico. O foco principal dele é a integração. A integração regional do país. A gente quer que o país seja coberto por rotas aéreas, que toda a população tenha acesso. A ideia do programa é que 96% das pessoas do Brasil, da população, estejam a menos 100 quilômetros do aeroporto. Então, esse é o foco. Hoje eu tenho esses que são economicamente mais ativos e, portanto, tenham mais aeroportos, mais aviação regional neles. Mas o programa vai desenvolver de modo que outros estados, por exemplo, Acre, Rondônia, Roraima, região norte, Tocantins, estejam integrados ao resto do Brasil pela aviação. Quanto tempo vai ser necessário para reestruturar o setor? Dá para calcular? Isso é uma coisa difícil de falar. Longo prazo, né? É longo prazo e depende muito da economia, do ritmo que a gente vai conseguir fazer as obras. A gente está planejando começar as obras esse ano, se for possível. Os projetos, como eu te falei, já estão bem adiantados. Então, a gente deve começar as obras esse ano e aí vai ser um trabalho gradual. A gente vai ver, dependendo da capacidade, até da própria indústria da construção brasileira, eu não posso chegar de um momento para o outro e colocar 270 obras na rua. O orçamento da União não permite, uma série de coisas. Então, isso vai ser gradual, mas a implantação, os efeitos já vão ser sentidos a curto prazo. Diria que em dois anos a gente já vai começar a sentir os efeitos do programa. Tá certo, então. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR. E eu que agradeço. Obrigado a você. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página da Secretaria de Aviação Civil. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!